Uma tentativa de homicídio registrada ontem à noite, bem no centro de Londrina. A tentativa de homicídio aconteceu na região central da cidade de Londrina na noite desta quarta-feira. O Wagner Augusto Quadrado dos Santos, de 23 anos, havia acabado de sair de uma academia quando foi atingido por vários disparos. Capitão Eguedes, qual foi a situação? Nós recebemos o chamado via central de operações, a nossa COPOM, de que um homem havia sido vítima de disparos de arma de fogo ali naquele local. Imediatamente as equipes foram para o local, chegando lá, constataram a situação e esse homem acabou sendo socorrido, encaminhado ao hospital. Nossas equipes providenciaram buscas na região, a informação inicial era que homens em um veículo haviam efetuado esses disparos, que acabaram atingindo os membros inferiores e um disparo provavelmente no tórax também, ali na região pubiana. Os nossos policiais não conseguiram, nós não conseguimos, infelizmente, lograr êxito nesse cerco ao anel central, mas o trabalho agora de investigação continua. Eu queria pedir à comunidade, a todos da nossa cidade, se alguém tiver informações a respeito do autor desses disparos, que por favor, ou entre em contato com o telefone 181, diz que denúncia, ou o 97, diz que denúncia da Polícia Civil. Possivelmente alguém que conhecia a vítima. É, nós não afastamos também a hipótese do crime premeditado. Pessoa que conhece a rotina, sabe como essa pessoa, quais são os horários dela. Então, volto a insistir, é importante que sejam identificados e principalmente que essas pessoas sejam detidas ou encaminhadas e levadas à justiça. Porque encontram-se armados, atentaram contra a vida desse homem e isso pode resultar em outros problemas para outras pessoas. Então, o mais rápido possível que possamos fazer a identificação e a prisão desses envolvidos. Lá no local, o próprio Wagner passou poucas informações para a polícia. Segundo o que a gente obteve de informações, ele não deu detalhes, já não tinha conhecimento do porquê que teriam tentado contra a vida dele. A Polícia Civil está investigando, né? O Wagner Augusto Quadrado dos Santos, 23 anos de idade. Só testemunhas que informaram que um carro parou do lado, começaram a conversar em uma discussão e, de repente, o motorista ou passageiro sacou da arma e começou a atirar contra esse rapaz. Foram alguns disparos, pelo menos quatro, que acertaram pernas, inclusive bolsa escrotal, pelo menos a informação que a gente tem. A vítima foi prontamente atendida pela equipe médica da Unimed e foi encaminhada ao hospital consciente e orientado, mas com ferimentos graves. Não se tem informações ainda sobre a autoria do crime, e muito menos a motivação. Não se tem informações ainda sobre a autoria do crime.